Eu vou cantar uma música para vocês que me inspira um pouco esse lugar, esse casarão Que tem onde que esses lugares ermos, os sertões, muito bem descrito pelo Guimarães Rosa Sobretudo em grande sertão, Beredas, onde o Rio Baldo vira produtor e diz Ninguém, tudo o que eu mais penso, testo e explico, todo mundo é louco O senhor, eu e nós, as pessoas todas E é tudo isso que se parece principalmente de religião É para desendoidecer, desdoidar Reza a quiçara de loucura, no geral Eu, cá, não perco para as religiões, não, senhor Rezo todas, bebo água de todo o Rio Rezo cristão, católico, evangélico E aceito as preces de que um padre meu que lembra, doutrina dele, Kardec Mas quando eu posso, eu vou lá no Mindupim, onde o Matias é crente, metodista A gente se acusa de pecador E alta, bíblia E ora cantando lá os hinos velhos deles Tudo me quieta e me susprende Qualquer sombrinha me refresca Um, tudo me outros Agora no final, discutiu Do-a-da da da do de Do-a-da-daulen Do-a-da-la uncover Seu doutor não me engano Eu tenho mais de trinta anos Que eu moro nesse lugar Dore a palavra de homem Se não quer morrer de fome Vai viver na capital Aqui no nosso sertão Essa história de gerzão O pisoá tem receio Sabe o que tem mesmo? E vai me ser como é novo E não conhece esse mundo Eu vou lhe dar uns com você A coisa que tá exisida E ninguém não acredita Em receita de doutor Já é costume da gente Quando alguém fica doente Chama logo o rezador Se o cabra trabalha em mim Onde chama as eras em mim Que é um rezador de urgente Que é todo mundo simbó Quando eu rezo o cabra morre Fica bom de repente Rezador Sim senhor Seu doutor Não senhor Rezador Sim senhor Seu doutor Não senhor Rezador Vocês estão com medo da vigilância Alguma coisa Parar do caldo sol Se não cantar eu não paro Vai Rezador Sim senhor Seu doutor Não senhor Rezador Sim senhor Seu doutor Não senhor Pois o próprio Zé Raimundo No tempo que aqui chegou Mostrava pra todo mundo O seu diploma de doutor Quase que morreu de fome Precisou mudar de nome E treinava rezador Quase que morreu de fome Precisou mudar de nome E treinava rezador Rezador Sim senhor Seu doutor Não senhor Rezador Sim senhor Seu doutor Não senhor É evidentemente que isso é uma paródia Eu recomendo que todo mundo que precise Depois de rezar Antes ou durante Procure um médico na Estela Vou te agradecer a presença de todos vocês Leandro E mais Raquel Os amigos todo do coração Todo mundo que tá aqui E falar que isso é brincadeira Eu gosto muito de médico Isso não importa de injeção E pra que vocês se convençam Que eu gosto de médico Eu vou te dizer as doenças Que o rezador tem curado E quem acertar o número certinho Vai ganhar Lógico Depois de pagar Cinco reais Um cilindro agravado Do amigo Vai contando aí Panarijo Sete de couro Ferida brava Feira Uma adesiva Coceira Tudo quanto é ferida Doutor de espinhela Caída Carida Enchada Papeira Doutor de dente Estalecido Doutor nas costas Enchado Anso Engasgo Doutor de lado Tudo quanto é espécie Doze É remundo rezador Muita gente tem curado E coelho Tem govô não Viu menino Essa história de agonia Quebrando Maloiado Três só Enjoo Manicunia Sarna Bexiga Sarampo Ligeira como relâmpago Cura da noite Putinha Multidura de cascavé Chararaca Salamanda Olha O doente tendo fé Viu Estela O doente tendo fé Essas coisas não lhe são É remundo Botar mal E não tem Muitas e andas Se levanta Por isso que o pessoal Só procura É remundo Ele aqui nesse lugar É primeiro Sim, segundo E quando tu vem Rezador É ninguém Liga pro doutor Mas ninguém vem É do outro mundo Rezador Sim senhor Tá ensaiadinho Se o doutor Não senhor Rezador Sim senhor Se o doutor Não senhor Rezador Sim senhor Se o doutor Não senhor Não senhor Mas são um curador de amor Eu fiz uma música Essa música é curador de amor Quem souber pode cantar comigo Fiz essa música ainda quando eu fazia a faculdade lá em Ruti Ramos, lá na Metodista Um parceiro me deu um caderninho Aí eu fiz esses versos Aliás, musiquei esses versos Que foram para o universo O amor é uma palavra Que enfeita aquilo laça A graça esconde outros desejos Desejos são delírios Camilhos que dançam E luda e balançam Corações Corações São pequeninos Graus de areia Tão fininhos Que qualquer vento Leva para outro lugar Olhos nos olhos Que temos tempo Tudo é tão simples Simples de achar Que o sentimento Que o sentimento Não pede palavras 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 Corações 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 São pequeninos Corações Corações São pequeninos São pequeninos Corações Que qualquer vento Menino Leva pra outura O amor é uma paulada É engraçado, né? Às vezes a gente vai ficando com tanta sintonia E a gente acabou saindo aqui do script, né?